Deus, Ele vai fazer algo grandioso chegar pra sua vida E você vai comemorar e você vai dar a volta por cima Porque chegou o momento, o tempo e a hora que Deus vai te honrar Chegou o momento e a hora que Deus vai fazer proeza na sua vida, na tua história Aleluia, Glória a Deus, eu vejo você sorrindo, eu vejo você festejando Eu vejo você comemorando e vivendo uma grande felicidade Deus vai fazer a roda girar ao teu favor E você vai se levantar, vai se erguer e vai dar a volta por cima E aqueles que acharam que iria ver a tua queda Aqueles que acharam que iria ver o teu fracasso Eles verão a tua honra, verão o teu sucesso e verão Deus te colocando por cima, por cabeça Porque, aleluia, Deus, Ele tem pressa e prazer em te abençoar Deus, Ele tem pressa e prazer em te honrar Aleluia, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram Mas são as coisas que Deus já tem preparado, reservado para aqueles que o amam E os que confiam no Senhor serão como um monte de cião que não se abalam Mas permanece para sempre Filha, você não vai ser abalada Homem de Deus, você não vai ser atingido Porque o Senhor, Ele tem pressa e prazer em te abençoar Aleluia, eu não sei pra quem que é essa palavra, esse mistério Mas você não chegou por acaso nesse vídeo Eu te trouxe nesse vídeo por um propósito Pra lhe dizer que o tempo de cantar chegou O tempo de você ser honrada chegou E eu vejo você progredindo, você vencendo Tem pessoas que te observam e tem te olhado E tem torcido contra a tua vida Tem pessoas que não querem ver o teu crescimento Tem pessoas que não querem ver o teu sucesso Aleluia, tem até orado contra e feito reza contrária Mas nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar Deus já tá anulando, aniquilando, repreendendo todo o mal, toda a inveja Isaías 54 vai nos dizer a palavra do Senhor Aleluia, que nenhuma ferramenta do inimigo preparada vai prosperar Mas o Senhor hoje tá dando ordem aos seus anjos, ao teu respeito Mulher de Deus pra te trazer a bênção Pra te trazer a vitória Aleluia, o Senhor tá te restituindo ao da cabeça aos pés E você vai viver um tempo grandioso Você vai viver um tempo, aleluia, de honraria Você vai ver Deus mudando o cenário Deus mudando a tua vida, aleluia, glória a Deus E o Senhor já está trabalhando Deus tá falando pra alguém aqui Filha, filho, os teus adversários, os teus inimigos Eles vão ter que ver Deus te levantando Eles vão ter que ver Deus te exaltando Aleluia, vão ter que ver Deus te restituindo Porque você vai dar a volta por cima E Deus tá falando, chega de humilhação Chega de tanta zombaria Você luta, luta, luta e parece que não chega a lugar nenhum, né? Parece que nada tá acontecendo Mas o Senhor vai fazer o negócio andar pra frente a partir de hoje Eita que é forte, Brasil O Senhor vai fazer a roda girar ao teu favor Como assim, missionário Mateus? O Senhor já tá fazendo Abrindo o mar Deus já tá trazendo a bênção Já tá trazendo a vitória E você vai festejar Vai até pular de alegria Vai até pular de felicidade Você vai ver a mão de Deus te honrando Você vai ver, aleluia, glória a Deus A mão de Deus te levantando Pro novo tempo Que tempo é esse, missionário Mateus? É um tempo de você colher as bênçãos É o tempo de você desfrutar É o tempo de você que vai ver Deus te revelando coisas firmes e grandes que tu não sabe Coisas firmes e grandes que tu não conhece Deus já tá fazendo O impossível tornar possível E você vai dar a volta por cima E você vai, labassuí, decantará, aleluia, glória a Deus É forte, Brasil Vê Deus te honrando E os que lutaram contra Os que torceram contra Verão Deus te levantando Verão Deus te exaltando Verão Deus fazendo proeza Fazendo sucesso na tua vida Porque o Senhor vai te colocar por cabeça Deus vai te colocar pra liderar E o Senhor vai fazer Coisas firmes e grandes na sua vida Que tu não conhece Eu não sei pra quem que é essa palavra Mas Deus tá falando forte no coração de alguém Filho, eu vou te honrar Mulher de Deus eu vou fazer Como assim, missionário Mateus? O Senhor já tá decretando O Senhor já tá trabalhando Os olhos não viram Os ouvidos não ouviram Mas são as coisas que Deus já preparou E já reservou Para aqueles que o amam E os que confiam no Senhor Serão como um monte de Senhor Que não se abala Mas permanece para sempre E você não vai ser abalado Você não vai ser atingida Deus já tá restaurando Deus já tá restituindo E você vai dar a volta por cima Eu vejo uma grande felicidade Uma grande honra As coisas dando certo Tudo que você se propôs a fazer Tudo que você colocar Às tuas mãos Vai avançar Vai prosperar E vai dar certo Porque o Senhor já está Aleluia Decretando O Senhor ele já está Movendo Aleluia Glória a Deus Movendo ao teu favor E você a partir de hoje Será muito feliz Aleluia Glória a Deus Brasil a partir de hoje Você vai ser muito feliz E você vai ver Que Deus tá no negócio Você vai ver Que Deus tá no controle Você vai ver Deus assinando Você vai ver Deus restituindo Aleluia Glória a Deus É só vitória Irmão Papai tá falando Chega de vergonha Chega de humilhação Chega de lodebar Aleluia As correntes estão sendo quebradas As humilhações Ficou pra trás E o Senhor vai fazer Deus vai fazer Em nome de Jesus Coisas grandes Lindas e firmes Na tua vida Que tu não sabe Que tu não conhece E você vai viver Uma grande honra Aleluia Escreve aqui embaixo Eu vou viver Uma grande honra Aleluia Glória a Deus Eu vou ser muito feliz Queridos Eu quero pedir o apoio De vocês aqui Em algo O meu gato De estimação O meu gato Tá internado Ele tava bem Mas aqui em casa Como vocês podem ver Tem muito mato Aqui perto E ele tava bem E ele foi pro mato E ele voltou Ele ficou doente Ele ficou Aleluia Ele ficou doente Ele ficou Ele teve que ser internado O meu gato Teve que ser internado E ontem à noite A gente teve que sair Com ele às pressas Ele ficou internado Teve que fazer exames E hoje às 3 horas Eu vou ligar Pra ver como é que ele tá E vocês sabem Que a despesa Não é muito barata Então eu venho pedir Vocês A contribuição Vocês que puder Tá ajudando Eu vou deixar O Pix Fixado Aqui nos comentários Vocês que puder Tá mandando uma oferta Pra me ajudar ali No veterinário Com o meu gatinho de estimação Vocês que tem bicho de estimação Sabem irmãos Como que eles são importantes A gente ama Ele se torna um membro da família E vocês sabem Como é que a gente ama A gente quer cuidar E aqui tá irmãos É o nome da clínica veterinária Aqui na minha cidade Onde ele tá internado E aqui tá o meu nome Não sei se dá Pra os irmãos ver Porque eu sou responsável O meu nome O meu nome E a clínica aqui do veterinário Onde ele tá internado Amém? Então vocês que puder Irmãos Eu peço aqui o apoio de vocês Vou deixar o Pix Fixado aqui nos comentários Vocês que puder Tá apoiando Ajudando com alguma oferta Pra me ajudar lá Na clínica veterinária Com o meu gatinho Que Deus abençoe a todos Retribui com toda sorte De bênção Amém? Beijo no coração Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Na opção todas Que Deus abençoe Beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau Tchau